Eita que buguei Levem peixe Quem é que pode ir a pesca? Gabriel vai a pesca para a pesca Vai a pesca que tu és bom pescador Até já encontrei agora Já que ele não sabe jogar bem Vai a pesca Vai miglito Vai miglito Eita Vamos apagar a porrada da tata Chega aqui um gajo Mata-te logo aqui Não 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 Vamos ao porta aí com o caraca Oh tata que o teu marca é do Diogo Não sei onde é que ela está Lama cara a tata É um peixe do mundo Quem é que eu apanho a tata? Está aí atrás 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 Aí nessa casa Sete em frente à esquerda Vamos lá Vamos pegar o barco Ok já apanhei a tata Obrigado Eu já estou com 200 200 100 Eu tenho que estar aqui a pesca Oh obrigado por me mandarem a pesca Apanha peixe para todos Para ficarmos curados Há aqui uma tampa Se tiver ai barco Só sai Oh bola Mais uma Agora vamos sair deste barco Aqui vamos pegar a minha O outro não está a minha smg azul? Sim É smg Está aqui Está aqui Outra é a minha smg azul Acho que ele não foi bloqueado ainda não Apanha imedas que vamos precisar Oh eu já tenho 2 peixes épicos Calma quando tiramos para sair outro turista Está aqui uma smg roa Ah roxa Ai é Sim Tem uma p90 mano O que é? Caralho Ficava já do lado não era? Sabemos que não há Epa Lançavam já o pedido para assassinar ai o Quem é que tem a pano Quem é que tem a pano É a luna É a luna É a luna Diz mano Já mandavam logo um pedido para te assassinar Caralho ai não Ai eu vou levar este guarda chuva Que isto Eu acho que tem mais nito que vocês todos Vocês tem um quão de madeira Ou eu acho que tem mais perco Eu tenho 500 400 E 100 Quanto é que tens? Cuidado que estou a divertido Eu gosto de engraxar também Eu ouvi passos Calma ai junta isso para os dois dos outros É melhor É só o O que é? Ah Ah Eu vou levar para aqui Eu não sei Eu não sei Eu não sei É melhor Eu vou levar para aqui Eu não sei É melhor É melhor É melhor É melhor Olha putz Temos de dar o get the fuck out Não sei se vocês Oh Gabriel Tu trouxeste barco ou não? Tenho Eu preciso Eu preciso Não Eu preciso Eu preciso algae verde É sem mexer Traga o meu M4 Enquanto eu farm Eu falo Traza a M4 Não tens de vir Não Não Eu fico com a farm É melhor, esquece Vamos vazar Vamos aqui para frente para o rico O Gabriel apanha-nos ali em baixo É, o Gabriel apanha-nos Vou levar Conseguimos Gabriel Estou aqui à espera Onde tu estás? É só vocês verem Basta! Basta! Estou aqui, estou à vossa espera Jesus man Estamos a entrar na porrada Calma, tu tens quantos mediquetes? Eu tenho dois peixes épicos Tenho dois peixes épicos Não os gostes, nós temos mediquete tranquilo Espera aí, põe um gajo Opa Tu, parece que a zona é muito mais rápida que nós, caralho Claro, a zona é mais rápida Vai! Anda, anda, anda Anda, anda, anda Eu acho que vi um leima aqui em cima, mano Ei, é puto Mas não faças isso Tem um gajo Eu dou-vos material depois Não, eu tenho muito material Ah, eu não consigo sair, caralho Está ao meio Alguém tem construções Eu já tenho 180 Calma, puto Eu vou-te dar, eu vou-te dar Eu vou-te dar que eu tenho bem Não, não, não Eu vou-te dar que eu tenho que lutear Tem um gajo aqui Tem um gajo aqui Sim, mas eu vou-te dar enquanto vocês Tiveram um lutear Não, 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 não Não, 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 não Eu estou aqui com você Quem levar mediquete me avisa Leva mediquete Ele morreu, o gajo? Não, não, não Ele foi o parque para cima Eu achei que eu vou tirar a vida Ah não, não atirei direito Ei, puto Eu estou a dar longe de vocês Mas calma lá Estão ali, estão ali O gajo está a fugir Vamos indo atrás dele Vamos indo atrás deste gajo Assim quando chegamos no futebol O gajo está na fazenda aqui O gajo está ali Ai, eu não O gajo parece ser bote Está a tirar para o ar Oh, tem gajo Matei 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 um aqui à esquerda Está com o gajo É bem, é bem, é bem Bora, bora Tela partilhada que é lixada Ah, é tela partilhada que é muito lixada Ah, está aqui gajo Está ali Onde? 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 Aqui Espera aí Não, não, não Está aqui para fora Vamos indo para a safe Está aqui Está aqui O gajo tem um baluto Olha aí Foda-se, caralho Ajuda-me Foda-se Estava a ver, caralho Deixem-me a dose dele Deixem-me a dose dele Eu tirei-lhe o shield É bem, é bem Temos-te basado Temos-te basado Deixem-me a dose É bom Lá Temos-te balas Lá Lá Eu tenho-lá um casco Estava-a Lá Estava-a Estava-a Quanto Estava-a 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 Eu tenho que fazer Ah espera! Pega! Pega! Eu tenho mini! Eu tenho mini! Não estamos ainda! Ah então! Bora! 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 Nós estamos fora da zona! Estamos fora da zona! Está a correr lá! Calma! Tem o Vestión! Estou a aproximar o mais possível! Caralho! Não esquece! Estava a raiva da 6! Estava a raiva da 6! Estava a raiva da 6! Cuidado! Está a raiva da esquerda! Calma! Agora para a 6! Vamos esperar a Copa de Durango! São botes! Minus 89! Está muito! Cuidado! Vocês matem muito fácil! 22! Bom Caralho! 22! 21! Eu já tiraram a vida toda! Cuidado! Minus 84! Cuidado! 35! 33! Boa! Bem Caralho! Eu tirei a vida quase todos! Portanto, bora! Bora! Este aqui eu tirei 65! Já matamos todos! Matamos! Matamos! Vai! O que é que precisa? O que é que precisa de construir? O que é que precisa de construir? Está bem, minha. Me sai mais mais! Checa mais! Obrigada! 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 O que é que tem Minus? Aqui tem 5 Minus! Olha! O que são Minus! Eu levo! Eu levo! Eu eu preciso! Eu preciso, cara! Pegue-te, duas patas! Fogo! Tem airdrop ali, o caranguei Ovo Jesus, nós ganhámos isto, vamos meter no Youtube Joguei com os gemas HD e foram carregados Foram carregados Foram carregados Tira o nome de todos Não, vamos meter assim Joguei com os gemas HD Será que foi carregado Será que foi carregado Que recai eles Ou tem aqui 3 peixes de cada Eu vou levar Alguém que tome isto Eu preciso do peixe de outro Airdrop 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 Oh iso Airdrop Um Airdrop 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 Fui para trás deles Eles caíram, um caiu Só mandar granadas ao lado Olha, é só... Temos três equipas, vamos lá, vamos lá Oh, tem ali um Estamos indo do globo Descoltou-se, tem aqui Vamos lá, vamos lá Certo, vamos lá 2x33 no gajo da roca O gajo matou-se burro, tentou meter a shield e explodiu-se Está aqui gajo, estou a disparar, estou a disparar Sim, sim, sim Está fora Vamos, vamos, filha Estou jogando Estou jogando Estou jogando Metem ali aqui Vai, vai, vai Cara, mudou Caraca, ers trelo Ré o primeiro partido